Bom, mais um episódio, e dessa vez nós dois estamos na mesma ilha, né, ô fraco Yonkou? É, vamos conquistar essa aqui, pode ficar suave. Essa aqui, vocês vão perder mais uma. Que nem aquela que perderam ontem. É, que nem aquela que perderam ontem, pô. O recurso de vocês foi bem bom, velho. Inclusive, eu tô com alguns... Cadê meus fragmentos? Ah, putz, acho que eu já guardei. Eu tava com alguns fragmentos de haki aqui até. Valeu por deixar adonar. Foi bem legal. Sabe qual que é graça, velho? A graça é que você tem uma pessoa a mais na sua tripulação, acabei de ver isso. Sim. É, né, porra. Mas mesmo assim não vai arrumar nada. É nosso bonde aqui, nosso bonde. Mas relaxa, mano, a gente também tem um novo reforço de tripulação, que é o Dunnit. Nossa, que reforço, hein? Mudou nada. Ué, ué, calma aí, calma aí, que reforço. Subi até, deixa eu até subir nessa mesa aqui rapidinho. Ô, Khan, o primeiro guerra que você ganhou foi ao lado de quem? Não foi o primeiro, não. Foi, foi ao lado de... Vem comigo, vem comigo, Khan. Vem comigo, Khan. Não foi, não foi, não foi, não foi. Ô, guerra de Naruto que você ganhou foi ao... Fala pra sua tripulação aí, ao lado de quem você ganhou. Então, assim, mano, já vai fazendo sua tripulação aí já, pra eles não se mijarem antes do PVP, tá bom? Fica só, mano. Vamos segurar, né? Ah, Júlia, calma aí, você não serviu pra nada na última... Eu vou lembrar disso quando... Você não serviu pra nada, pra segurar a última... Vou nem falar que soei todos com minha fruta da bomba aqui. Ah, sim. Não, pode crer, né? Eu vou lembrar disso quando matou o preso de novo. Eu vou até chamar pro time. Ô, lá, calma lá que minhas costas tá doendo pelo último guerra. Ah, desculpa, amor, tu não fala. Atacou pelas costas, se diz espadachinha ainda, que vergonha. É, ninguém nem tava ligando pro lar, viu, entendeu? Ninguém nem ligava pra você, mano. Você é o mais prof do que a sua tripulação. Eu asco pelas costas porque quis, morreu. Então você tá falando aqui, você viu isso? Então é isso aí que você tá ensinando, cara, passando em casa, ó. Não tem dignidade nenhuma. Sai daqui, ué, sai daqui, ué. O time tá unido, o time tá unido, o time tá unido. Beleza, então, então é isso aí, alguma coisa que você ama? Eu vou falar uma coisa só pra você, você não conhece, você sabe o jeito que eu jogo. Você sabe que eu jogo pra te matar. Aham. Não ligue pro resto da sua tripulação. Opa, meu Deus, que é isso? Tem que conseguir matar, fala aí, mas tudo bem. Não, mas não ligue pro resto da sua tripulação. Aham. São, assim, mais uns inezinhos. Aham. A minha tripulação, ela sabe muito bem o que sabe. O Lion é burro. Ah. Isso você já sabe. X1, X1. Muito burro. Você quer ser um jogador tão? Eu cheguei pra ganhar. Eu achei o X1 que sou capitão, você é burro, mano. É verdade, o cara é muito unido. Ah, não, velho. Eu diria que vocês deveriam, pelo menos, dar mais ouvido ao Brian. Me falaram que ele manja muito bem de Adam, mas eu não sei se ele vai salvar esse time. Não, sim, mas por isso que ele tá aqui. Mas é o seguinte, Lion, eu vou te contar um bagulho. Eu sou seu capitão. A partir de uma vez que vocês me desrespeitam, você não é mais minha situação, entendeu? Então fica quieto e me obedece. Posso te mostrar o que te espera? Ah, fala aí. Esse daí já é meu patinho já, Enê. Já é meu patinho. Relaxa, eu vou conseguir coisa boa, mano. Eu vou te solar, fica tranquilo. Beleza, então. E aí. Então, bom, e comece a disputa por essa ilha. E assim que cair a noite, subindo a lua, a gente vai descobrir quem vai ser o Yonkou, o dono dessa ilha aqui também, beleza? Bom, já temos duas, né? Uma terceira me parece uma boa ideia. Vai ter uma pra cada membro da nossa tripulação, Enê. Bom, então vamos lá. Divisões, só que a gente mudou um pouco aqui a organização da tripulação, porque o Lost infelizmente não tá aqui. Aparentemente, eu acho que ele não conseguiu entrar, ou essa ilha aqui. O que é isso? Meu Deus. É o tecido. Bom, então, vamos primeiro por etapas. O Donut é um marinheiro novo e crazy. Você vai ter que tomar conta dele, enquanto eu faço minha dupla com tecido, como sempre. Outra coisa bem importante. O Donut, na sua criação, ele vai ter que assumir um pouco dos papéis do Lost, até o Lost voltar, né? Então, eu acho que o Donut vai ter que ser um arqueólogo, no caso. Mas deixa ele como Skypiea também, ou vamos dar outra raça? Ah, e é com o que ele prefere jogar, né, mano? Ó, vou te explicar. O Skypiea faz isso. Nossa. O Mink faz isso daqui, ó. O Mink corre hiper mega rápido. Tá. É de acordo com como você prefere seu PVP. Entendi. Isso eu vou escolher depois. Demorou? É, escolha junto ao Crazy. É bem simples. E também, não esquece, né, Saddam, pra você escolher o botão direito. Pra você trocar a opção, é o Shift. Então, quando você for pegar na mão o bagulho de Mink, você chifita. Pra trocar, se você quiser, Skypiea. E quando você for pegar na mão o bagulho de profissão, você vai ter que ser um arqueólogo. Então, é isso. Você já escolheu ser pirata? Já, já, né? Com certeza. Então, beleza. Ainda não, né? Mas vou escolher, claro. Sim, sim. Tem que ser um pirata pra ser parte da sua tripulação. Então, já escolhe ser um pirata aí, já. Tá. Beleza, tá. Aqui tem algumas coisas úteis até. Eu tô afim de fazer uma coisa. Tercebi, vamos comigo. É, eu já vou levar esses doidos lá pra trás também. Beleza. Ó, vamos lá. Vem por aqui. Aí, Dani, você já tá criado, né? Sim, agora sim. Beleza. Mink e arqueólogo. Bom, basicamente a gente tem que... Você já viu sua Rando Family? Na real, nem perguntei isso. Não, ainda não. Vê aí qual vai vir. Peraí, deixa eu ver. É, que é bem interessante ver a sua Rando Family. Cara, eu preciso achar também um vendedor, tá ligado? Porque eu quero comprar um olho. O quê? Veio dois pontos. Quanto, gente? Veio qual? Família D. Família D? Família D. Nossa, perfeito. É bom. Oh, é a melhor. Sim, sim, sim. É, eu sei. Pô, o Lion tá farmando na nossa área, mano. Não pode, né? Não, não pode. Tá farmando na nossa área. Nossa, agora que eu percebi, eu vou precisar de um olho mesmo, mano. Porque bugou meus efeitos. Oh, vocês já viram o vendedor por aí? Meus efeitos bugou, velho. Depende de qual vendedor. Vim de ver ali. Nossa, senão eu vou de muito boa noite, velho. Calma aí, eu preciso só de um vendedor mesmo normal, sabe? O padrão. Nada. Se não... Porque meus efeitos bugou e eu preciso comprar um olho, senão eu não vou conseguir desbugar. Ah, lembrando, a gente mudou de mapa, tá ligado? Então pode estar um pouco mais pesado e tal. Que a gente tá usando o melhor mapa de One Piece que já foi criado pra Minecraft, tá ligado? Tipo, é One Piece inteiro aqui no Minecraft. Uh, não, eu não achei. Aham, então. Cara, tem um Lau aqui spawnado. Então, eu precisava só de ver o vendedor, porque eu já quero outro... Achou o vendedor normalzinho? Putz, mas é um Lau. Sim, é o Lau, é o Lau, o vendedor, que fica com o dinheiro na cabeça. É, só que a diferença é que, tipo, ele vende chave. Ah, é esse mesmo, é esse mesmo. Ah, olho, olho, rando, cartaz, sandué. Eu vou te dar um olho também, ó, Danit, pra você ficar mais forte. Não, deixa que eu compre ele, eu tenho aqui. Você compra? Compra dois rando, olha aí. Nossa, o Lion tá aqui, papo, mano. O Lion, mano, eu vou matar o Lion quando eu te der a PPO. Ele tá papando. Ele tá papando nossas coisas. É, papando nosso território, mano. Verdade. Nossa, é, Danit, você vai acabar com esse cara, mano. Não, claro. Não, eu confio, confio. Hoje você vai acabar. Só deixa eu começar a fazer a boa, mano. Eu começar a fazer as coisas. Ô, você é família D, sabe o que eu recomendo? Você faz uma crafting table e junta os points up. Porque como você é família D, ao invés de você ganhar, tipo, 250 pontos, você vai ganhar 500 direto, tá ligado? Aí se você fazer o acumulado, você vai ganhar mil. Eu tava com 10. Ó, você tava com 10, então, ó, mata os bichos, e aí você vai pegar points up acumulado. Que nem, ó, eu peguei em um. Aí se liga, só com um eu já upei mil. Olha aqui, ó, tá, tirou dois, ó. Tá aí dois. Caramba. Cadê, Tenchi? Gente. Ah, tá. Veio um Erdomyhawk e outro não sei que veio, ele sumiu. Sumiu? Putz. É. Não sei como fazer o esquema. Eu equivo e dou pro Danit. É só pra gente matar o... Então, só pra gente matar o Shanks, porque derrotando esses Shanks aqui, a gente já consegue... Então, pegar a perna dele, o Diablo Jump. Aham. Não, fica pra vocês, então. Esse eu dei o Erdomyhawk e eu vou... Tá comigo, o Erdomyhawk. Tá com você? Demorou. Tá aqui. Fragmento Haki. É, já foi todos os meus fragmentos Haki, mas eu tenho aqui os Haki. Ah, eu peguei. Ó, calma. Ó, Danit. Oi. Como tu começou agora, mano? Eu tenho alguns muito acumulados aqui, ó. Toma. Nossa. Ai, você gastou, hein? Eu vou pegar bastante também aqui, porque eu vou derrotar, sabe, aqui... Mano, tá muito lagado, mas eu vou derrotar o... Eu vou derrotar a boss, já. Se eu derrotar a boss, se liga. Ó. Ó o dano que eu tô dando nesse miserável. Nossa senhora. Boa, tem X. Esse parada... Aqui, ó. Dropou, dropou. Aqui. Dropou já, de primeira? Aham, dropou. Diablo Jump. Se liga. Caramba. É que tá bem lagado, mas agora eu vou ter força 4, mano. Nossa. Calma. Tá bem lagado. Se liga. Olha isso. Força 4. Nice. Aaaaaah. 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 Mano, eu só tenho que gravitar, é simples. Ah, demorou então. Você tava com 17, né? 17 fragmentos. Acho que é o que dá certinho. Então, é GG. Caramba. Vamos que o dano tinha terminado assim. Uma dúvida aqui. Uma... Uma dúvida. É... A pilhagem aqui funciona? Funciona muito. Por isso que eu tô usando a pilhagem. Muito. Sério? Aham. Funciona demais. Eu peguei pilhagem... Ah não, peguei pilhagem 1. Achei que era 3. Não, mas tá safe. Funciona muito. Dá pro Ené. É. O Ené consegue transformar qualquer espada e pilhagem 3. Ah, então suave. Isso é bom. Danit, você não tem vida, né? Você tá com quanto de vida? Tô com 20 só de HP. 20? Então tô. Agora você vai ter muita vida. Se liga. Vou fazer isso daqui, ó. Ah, mentira. Como você é família desse, vai ter muita vida. A gente tem um bagulho bom pra vocês. Calma aí. Por quê? Cadê? Olha o teu colho do Mihawk. É. Ó. É, eu consegui pra ele. Rayleigh. Uh. Nice. Tem enche e não tem. Olha o teu. Tem enche e não tem olho, né? Não. Não, não tá. Eu tenho o Diabo Jump da força 4. Nossa. E esse God Rock é esse olho? É, então. Pois é. Tecivão pegou de primeira, mano. Tecivão é muito sortudo pra essas merda. Então, o outro olho que eu tenho aqui é do Garp. Mas eu acho que já não compensa. Então, eu tenho força 4, ó. Já com o Diabo Jump. O Garp é... É, então. O Garp é força 3. Não compensa. É porque força 4 é o do Rayleigh já, tá ligado? Aham. Então... Oh, eu tenho dois cartazes do Luffy também. Oh, dá aqui pra mim. Três, três, três cartazes do Luffy. Tá. Oh. Alguém mais tem cartaz? Alguém mais tem cartaz? Tá aqui, ó. Então, eu tava tentando farmar nesses bosses pra... Pra pegar e fazer o hack do Dunnet. Porque eu e o Tixi acabamos de fazer os nossos, tá ligado? Só que o Dunnet não tem nenhum ainda. Se pá, o... Cadê o Teciv, mano? O Teciv a gente matou um Luffy. O Junigashima. Ele deve ter haki sobrano, velho. Uh, ele dá muito ainda, hein? Só precisa do Teciv... É, tem aqui atrás. Teciv. Oh! Ah, mano, de novo essa merda desses bichos, mano? O Teciv. Sabe qual tem isso? Qual o problema desse cara com esses bichos? Oh, drop, oh, drop... Drop os despertar haki pro coisa. É, o Dunnet não tem nenhum. Aqui, ó. É, não tem nenhum haki. Drop pra ele. Ó, Dunnet, vai lá e faz os haki, velho. Você vai precisar pelo menos de um haki de armamento pra bater a conta. Então, quanto você tá de maestria aí, né? Tô com 85, mano. Sou da pior geração. Ah, GG, eu também. Level 20, né? Então, sabe qual é o ruim? Level 20, exato. Era pra gente se dividir, né? O Lion veio aqui e papou todos os baús que tinha. Mano, baú, aqui, tudo. Matel? Matel? Simples, vamos matel depois. Bom, eu e o Teciv tem um bagulho pra fazer. Ninguém mais tem cartaz aí. Tem fruta, galera. Tem dinheiro pra pegar o nosso cartaz, alguma coisa? Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho umas frutas aqui. Porque eu tenho que abrir baú. Alguém precisa de SP acumulado? Alguém precisa de SP? Então, quanto o Dunant tem? Porque eu dei bastante pra ele, mas eu não sei o quanto ele tem. Qual level? Que level você tá, Dunant? Eu tô 5. Nossa, do Mine? Ah, não. Do Mine 17. Do Mine 17. E você? E você, Tenchi? Que level você tá? Mano, eu tô level 19. Toma. Vou usar esse aqui. Nossa senhora. Vai lá. Mano, eu acabei de pegar a Dragon. Acabei de pegar a Dragon. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Cara, eu abri uma daqui, mas essa dica aqui é boa. Mano, na frente de vocês, eu acabei de pegar a Dragon. Caraca, acabou de pegar... Ó, mano, aqui. A Dragon... A Dragon pra você é boa, véi. É, então eu fico tão rápido, ó. Porque você é rápido. A Dragon tem que ser o teu modo, mano. Ainda mais o híbrido. Ah, e eu tenho a Moti aqui também, ó. Eu tenho a Moti. A Moti é boa pra aprender pra... A Moti passa pra mim. A Moti passa pra mim. A Moti passa pra mim que eu sei fazer combo igual. Essa é a Bata. É a Bata do quê? É do Veneno? A Bata? Não, não. A Bata é boa pra caramba. Ela tem modo. Ela tem modo. Ela tem modo. Pode comer, então? Aham. Cadê teu olho? O meu guarda, eu não sei. Ninguém tá de loguei aqui, né? Não, loguei eu não. Não. É, mas vai ser difícil nós pegarmos um cara lá que não tem haki, mano. E agora nós temos... Nossa, ô, crazy. Combo com a PVP vai ser muito simples, véi. Melhor que isso aqui é só as foscaíto. Porque, tipo, com a PVP vai ser... Eu vou prender na Moti e você vai matar. Então, Moti GG, véi. Caraca. E você acredita? Eu ainda nem abri minhas luck porque eu tava farmando? Eu também não abri nenhuma luck minha. Então. Ô, dá pra nós dominar essa ilha aqui. Ô, o primeiro que eu vou matar o Lion. Essa ilha é nossa, já. Pode pegar, véi. Nossa, ele veio aqui. Ele veio aqui. A gente falou, mano, é nossa área de farmar. Aí ele olhou pra nós e continuou quebrando os baús. Por que vocês não mataram? Ah, eu falei, bota, PVP off. Eu não vou bater nesse cara. Mas ele... Não, não, não. Podia ter matado. Não, não. Podia ter matado. Podia ter matado. Nossa, mano. Foi muito otário, véi. Poderia. Foi pra caramba. Ô, a gente vai aproveitar o resto aqui que tá quase anoitecendo já, véi. Vamos aproveitar o resto do dia. Beleza, a gente já se encontra. T-CV, vamos. A gente vai fazer o mesmo bug de novo. Pegou mais cartaz aí, amigão? Crazy? Oi, tô aqui. Mano. Ô, Danish. Oi. Você acredita que eu peguei, tipo, a segunda melhor fruta do jogo? Num baú de ferro. Sim, a Drago. Aham. Sim, ela é muito... Eu sei que ela é muito boa. Bom, eu tenho um despertar hacke aqui que eu acabei ganhando. E o Minxkill. Ah, o Minxkill é pra você ficar rápido. De despertar hacke é pra você fazer o hacke do armamento. É bom você fazer o hacke do armamento. Oi. E eu tenho esse saco de dinheiro aqui. Vale a pena usar ou... O saco de dinheiro? É pra eu pegar comida só. Como que é meu baú, Crazy? Você tem que colocar a chave em cima do baú. Ah, sim. Fiz, fiz aqui. Vamos ver que vai vir. É de esmeralda. Nice. Então, eu acho que eu vou pegar o Randall Cartaz. E pra eu despertar ele, Crazy? Vai despertar o hacke? É. Não. Você já craftou? Não. Então, quando você craftar... Você tá com as coisas aí pra craftar? Vixe, eu só tenho cinco. Precisaria de oito. Eu acho que o Tenshi tem, não tem, Tenshi? O que? Sobrou o seu. Pra fazer hacke? É. Sim, sim. Faz a boa. Diz que tem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Calma aí. Então. Deixa eu só pegar aqui o negócio do Lau. É, eu tô vendo que você tá com o Lau. Como é que você abriu esse baú aí? Eu peguei uns baú aqui, mas eu não consegui abrir. Então, você tem que comprar a chave. É, sim. Quero ficar. Ah, tá. Ó, peguei dois Randall Cartaz. Uh, veio lá um Randall Cartaz. Só que lá é muito difícil, viu, Luffy? Luffy, eu consigo derrotar. Vamos ver. Hoje é bom comer a Dragon, né, mano? Já, lógico. Não dá bobeira, não. Então. É, eu vou jogar um. Quem queria fragmento? O Danit. É, eu. Ó, comi a Dragon. É o que o Luffy fez. Ah, é o Luffy normal. Consegui derrotar. Qual vocês acham que compensa fazer? Eu vou te dar um pouco, que eu preciso de reserva. Do armamento da protivação. É, do armamento primeiro. Do armamento primeiro. Ah, suave. Porque senão você não vai acertar a logia, tá ligado? Faz o do armamento primeiro. Mas eu vou ter que... É, eu vou ter que fazer o do armamento primeiro. E se sobrar, você faz o do observação, tá ligado? Só que eu vou derrotar o Luffy aqui com pilhagem e eu já posso pegar bastante pra você fazer o seu do observação também. É porque o do da observação não vai dar assim de cara. Não, é. Mas você tem que ter 30 de XP também. Então já vai juntando 30 de XP. Eu já tenho, eu já tenho. Eu já tenho 30 de XP? Ah, não, não. Então tá, full form. Ainda não. Beleza, deixa eu spawnar aqui o Luffy. Bom, já vamos aí agora. Já despertei. O Luffy já vai quase ir de boa noite já, mano. Nossa, nice. É, porque eu tô com bastante força, mano. Muito bom. Eu só acho que faltou uma coisa muito aqui pra gente que o Luffy acabou roubando. Ah, os baús? É. É, ele roubou todos os nossos baús de fruta, miserável. Lindo da mãe, cara. Pronto. Tá, derrotei aqui o Luffy. Aqui, peguei 4 fragmentos, mano. Nossa, peste tudo. Peguei aqui. Uhum, então. Acho que dá pra fazer esse pra você dropar aqui. É, tô, tô, tô. Ah, que GG, mano. Ao total só 9 pra fazer. Sim, eu tenho 5. Nossa, a conta. Deu certo? Muito bom, sim. Nossa, GG, mano. Tá, deixa eu pegar aqui também. Ô, mano, vai dominar outra ilha. Ah, quem quiser alguém que é bagulho de regenho, eu sou médico. Posso despertar ele? Pode. Coloca ele com o outro direito. Aí, e agora quando alguém for te bater, você usa isso. Você fica imensível. Não dá, não dá, não dá. O quê? Vou precisar de 9 de XP ainda. 9 de XP? Ah, a ideia a gente tem, mano. Ah, calma aí. Isso aqui a gente faz fácil. Ó, mais 2 aqui, ó. Aí, faltou 1 agora. 2 do Mega aqui. Ó, 2 do Mega. Ó. E se eu tiver mais um random cartaz, talvez eu possa derrotar o Lau. Só que o Lau tem muita vida, tá ligado? O Lau já é 30 de vida, mano. Isso que é o problema. Calma. Aí. Vou deixar aqui pronto. Pronto. O PVP já tá on. Então eu tenho que tomar cuidado, velho. É, já fica ligeiro aí, porque senão a gente vai tomar uma coça aí. Então, né? Tem que tomar muito cuidado agora. Mas, na real, eu acho que coça não toma não, mano. Eu tô de drago, tá ligado? É, eu tô de drago. Inei de mochi. Eu tô de drago. Inei de mochi. Se alguém vir enfrentar nós três, mano. Papo que dá pra nós acabar fácil. Ainda mais o Diablo Jump também, mano. Na real, eu perdi meu Diablo Jump, mas não tem problema, mano. Ó lá, desconhecido. Ah, o Inei tá lutando já. Ih, rapaziada. Vocês querem puxar meio? Tem aqui, ó. Eu tô com três baú aqui pra abrir, velho. Aqui, aqui, ó. Não precisa de baú, não. Dá pra você craftar sem baú. Eu tenho três, só. Ah, verdade. Ó, eu tenho mais um aqui, ó. Quanto você precisa aí, ô, Dunnish? De XP? De XP? É... Preciso de sete. Ó, pega mais um aqui, ó. Ó. Mano, se eu comprar mais um cartaz... Ah, mano, meu medo de desmatar o vendedor. Não vai matar, não. Tá, vou comprar mais um cartaz aqui. Eu tô com um cartaz aqui também. Eu tô com dois cartaz, velho. Vê do que é. Calma aí, eu tô fazendo meus baús aqui, velho. Calma aí. Tá, eu comprei aqui o meu cartaz. Vamos ver qual é esse cartaz. Se for fácil... Ah, é o Zoro. Nice. Tá, pega full form, sim. Bora. Boa. Vamos lutar aqui contra o Zoro. Uh! O Zoro de um ano! Ô, veio a do Enel. Ô, Coelho, você que manda? A fruta do Enel? Do Enel. Ela é uma das melhores do jogo. A Goro Goro, né? A do Enel é uma das melhores do jogo, mano. E tem aquela que eu fui, a Mero Mero. Aham, ó. Fica longe aqui do Zoro, que ele tá meio forte. Tem alguma, ou é o Danit? Tá, fica longe do Zoro. A do Enel é uma das melhores, mano. A do Enel tem modo. Eu vou pegar a do Enel aqui, Danit. Aham. E qual é a outra? Não, eu vou dar pro Danit, vai. Pra ele começar bem. Mas tipo, vale a pena eu utilizar já? A do Enel vale, porque tem modo. Você tem quanto de maestria? Eu tenho 45. Tá ótimo. Não sei se esse aqui tem X, senão eu vou te matar. Tá ótimo. Posso comer, então? Pode, pode. Com a do Enel. Ela tem modo. Beleza, deixa eu matar o Zoro. Ah, não dá, não dá. Tem alguém que tá usando ela. A do Enel? É. Uh, mas então pelo menos guarda ela. Vou guardar. Aqui, toma aqui, toma aqui, Danit. Guarda você. Ó, tem dinheiro ali. Tá. É, vocês querem dinheiro pra você comprar... Não, eu tô fazendo aqui só as coisas aqui, ó. Tá, então mais vocês já estão ajudando a fazer a boa. Ó, o Enel eu pei pra você, tá? Ó, mais XP aqui. Uh, boa. Você tem o cartaz do Sand, ó. Mais XP. Tá aí. Valeu. Cara, o Ten... Eu vou ter que me sacrificar um negócio. Pronto, de rejeito. É esse daqui. Aí. Boa. Tá, você vê quanto falta aí, Danit. Tá faltando cinco. Cinco só? É. Cara, acho que se eu derrotar só mais um cartaz aqui, dá, hein. Tá, vamos derrotar então esse Sand aqui. Sand de Holy Cake. Beleza. Tá, só fica um pouco longe, senão eu vou te dar dano. Tá, suave. Tá, eu vou derrotar esse Sand de Holy Cake. Vai ser bem de boa o tanto de vida que eu rouco dele. É porque eu, então, ainda não tô com uma espada legal, mano. Se eu tivesse com uma espada da Adol, é que o Zoro não dropou a Triple Katana. Ele ia morrer e praticamente dá staff. O senhor dá quantos de dano, sua espada? A minha espada só dá sete, eu acho. Eu tenho uma de dez, você quer? Não, tá de boa, porque essa daqui tem pilhagem. Ah, então, é, pô. Se você quiser também, eu tenho uma aqui. Já foi. Aí, ele dropou o Diablo Jump V2. Nossa, sério? Aham, ele dropou o V2, mano, daquele que eu tinha, velho. Eu perdi o V1 e ganhei o V2. Muito bom. É. Ó, hoje nós estamos com sorte, hein. Ó, muita sorte. Tem razão. Ó, tô. Aqui, agora, mano, agora eu tenho certeza que vai dar, Danit. Pô, pelo amor de Deus, mano. Se liga. Vão, Mara. Ó, vê aí. Caramba. É, eu peguei bastante. É, mas... Eu acho que você é meio triste. Faltou quanto? Faltou três. Três ainda, mano, meu Deus. Três? Três. Sim, sim. É fragmento, né? Eu tenho, calma. Não, é XP acumulado. Não, é XP. Ah. XP acumulado. Putz, mano, só três. Acumulado eu não tenho, não. Eu tenho 44 aqui, ó. Ah, só transformar em acumulado. Aqui, ó. Eu dropei. Eu vou transformar aqui já pra você, já. Ó, transforma em acumulado. Mano, eu também tenho muito pra derrotar mais aqui. Cara, eu acho que não vai ter ninguém mais forte do que a gente, não. Foi certinho, claro. Tô nem ferrando. Vê, vê aí, vê aí. Deixa eu ver se vai. Vai, Danit. Por favor. Eu vou guardar essa daqui, mano. O quê? A do Enel, mano. Dá nada, né? Se fica na mão, nós matamos eles e já era, filho. E se a gente morrer, né? Não, não tem problema, não. Confia. Então, eu vou confiar, mano. Não, confia, confia. E aí, Danit? Foi, 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 foi. Foi? Agora usa. Deixa eu pegar meus aqui aqui. Tá, eu utilizei agora. Vê aí. Já aumentou sua filha? Não, né? Não, é. Aumentou 160. Então, GG, é quando alguém... Ataquei pelo tempo, né? Aham, quando alguém for te atacar, você fica invencível por tantos... Acho que é 15 segundos, tá? Aham. Fica ligeiro. Ah, eu tenho seringa de cura. Então, é bom você levar a seringa de cura. Então, mas ele vai desativar, né? Não, não desativar. Não, depois de 15 segundos, sim. Aí você ativa de novo, ó. A seringa de cura. É o Drank, é o Drank. É o Drank? É o Drank? É, é. É o Drank, é o Drank. Posso matar ele? Pode, pode, claro. Deve. Ah, então. Vamos lá, então, mano. Olha aí. Ele tá aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Vocês estão me vendo? Pode deixar que eu puxar frente. Ele não é mais rápido que eu nem apalco. Olha isso. Ó. Eu também tô com a Mink. Os três em cima dele, né? Nossa, olha isso. Ele de mago. Que dó do Drank, mano. Deixa que eu bato, deixa que eu bato. Já foi? Então vai, eu vou sair. Deixa que eu bato, deixa que eu bato. Nossa. Nossa, que dó do Drank. Deixa que eu vou, deixa eu vou, deixa eu vou. Vai, vai, vai. Vai pra longe, senão eu vou matar vocês. Vai pra longe, senão eu vou matar vocês. Já, vai, eu saí, saí. Pode ir, vai. Beleza. Calma que tá muito lagado. Se vocês não for pra longe, eu mato vocês, tá ligado? Eu deixei. Não, tô longe, tô longe. Pode ir. Tá. Mano, tá muito lagado, velho. Mas ele já deve estar quase morrendo. Crazy? Foi, matei o Drank. Muito bom. O capitão deles já foi, tá? Já foi? Acabei de matar. Acabei de matar. O Tenchi foi sem querer de base, mano. Só que eu acabei de matar. O Drank veio aqui e atacou a gente pelas costas. Ah, normal, né? Era de se esperar. Aham, mas eu matei ele. Eu peguei o cantos posicionado. Onde vocês estão? No mesmo lugar. É. No mesmo lugar o Escambal, porque eu tava aí até agora. Não, eu tô aqui mesmo, naquele mesmo lugar. A gente tá aqui, no mesmo lugar. No mesmo lugar, tem certeza? Exatamente, no mesmo lugar. Tô até o Crafty Teatro aqui. Calma aí. Vou tentar chegar aí. Beleza. Nossa, eu tenho algo que vocês vão achar muito... Nossa, Dragon? Você tá com esse modo Dragon? Mano, usa o híbrido, velho. Não, sim, eu ativei sem querer agora, porque eu fui arrumar o metade. O híbrido é bem mais rápido. Até eu acho que esse é pior. Sim, eu ativei sem querer. O Tenchi foi, né? Dos nossos. Aham. O Drank foi do deles, então um a um. O Capitão deles foi, o Yonkou deles foi, que é o Khan. E do nosso lado, o TenCiv foi. Assim restando, Crazy, Dunnit e Ne. Ô, Dunnit. Oi. Tá com aqui já? Tá com tudo. Tô, tô, tô. Você não tem uma espada? Tenho, tenho. Não, espada ele só tem essa. Espada a gente não conseguiu pegar, mano. A gente derrotou dois ouro. Que level do Mine você tá? 31. Ah, GG, então. Olho, Mihawk. Quanto o Mihawk tá ajudando? Atrás! Calma. Pode deixar, é o Kratos. Quer levar ele? Eu levo, já levei já. Nossa, ele tá com a Rie, velho. Que ridículo. Não vai fazer nada aqui, velho. Só vai me dar stun. Só vai me dar stun, pra ser bem sincero. Nossa. Dando que é bom, não vai ter nada. Se quiser eu derroto ele fácil agora, mano. Eu posso matar, relaxa. Ele tá vindo pra cima do Dunnit, mano. Ah, mas eu já era, já era, já era. Morto, morto. Ele pode até ir 10 vezes em cima do Dunnit, não vai ver. Falta quem agora? Falta Ju, o Lion e o... E o... E o... O Lion tá com a fruta do Enel, mano. Quem tá com a fruta do Enel? O Lion, ele tem a full form e a well Thor. Sim. De novo? Alguém do time dele saca a fruta do Enel, porque nós saco a Goro e ninguém conseguiu comer. Beleza. É, eu deixei e não consigo comer a Goro. Então vamos seguindo reto. Calma, deixa eu te ativar a melhor aqui, porque a melhor aqui pode ser que acabe o tempo. É, o meu também tá desativado. Ou por se tratar de tá lutando contra o Enel. Ah, eu tenho uma coisa pra vocês, sim. O quê? O quê? Mas eu deixei no baú. Oh, deve ter civil, não me lembro. Eu tenho um outro chap... Eu tenho... Oh, o outro é civil que eu usei. Eu tinha um outro chapéu de palha. Não, eu não... Ninguém tá usando o Ender Chash. É, então, por isso que eu também não tô usando o Ender Chash. Então... Então, eu tinha um outro chapéu de palha. Olha aqui, olha aqui. O tanto de fruta aqui. Nossa, só as madarosas. Nossa, merda. Aí, homem é boa. É, homem dá pra ficar imensível. Eu não tenho fruta ainda. Não, não, mas ela é boa, mas ela não é tão útil mais não. Pode esquecer. É bom você guardar. Não come agora não, Daniel. É melhor você pegar uma fruta forte do que nenhuma. Não come nunca. Não, não, não. Come nunca. Aí, homem foi nerfada. Vamos atrás, vamos atrás deles. Falta quem mesmo? Falta Ju e o Ryan. Falta quem? Vou perguntar já. Falta quem? Mano, foi o Yonkou deles o primeiro. Ah, e o Bryne também? É, o Bryne. O Yonkou deles foi o primeiro a morrer, mano. Nossa, velho. Olha aqui, ele deixou a bike ainda pra trás. Meu Deus. É que ele não sabia... Ô, você quer negócio de cura? Não, não preciso. Tô muito louco. Tô muito full up. Eu sou de Chibukai já, mano. Ah, eu também... Não, não sou ainda não. Tô no pior geração. Falta cinco só pra eu ser Chibukai. Eu sou... Eu tô nível 34, velho. Então, acabei de virar. Acabou de virar Chibukai? Boa. Nós dois somos fortes. É, então... Cadê esses caras, velho? Não sei. Eles fugem. E o pior... O Lion na hora do PVP off fica seguindo a gente, né? É. É no PVP on... Some. Eles querem. É, no PVP on some. Não vem junto com a merda do time. Então... Covarde. No PVP... Covarde. Deixa eu... Posso chamar ele pro X1 no spawn? Chama. Vai. Ó, chamei ele pro X1. Chamei ele pro X1. Cara, é muito tonto, mano. Ele vem... Não, não. Vem até mim. Nossa. Muito tonto, né, mano? Como que eu vou achar ele, sendo que eu não sei onde ele tá? Você sabe. É. Tem que ser muito tonto, meu. Não, não. É o Lion. É o Lion. É o Lion. Muito tonto. É o Lion. É o Lion. Sabe qual é o pior que agora, mano? A minha forma híbrida não tá aparecendo. Muito tonto, mano. Desativa e ativa. A fruta talvez apareça. É, então nada a ver mesmo. Será que ela vai ter que despertar pra pegar o híbrido ou já tinha aparecido antes? Não, não. Antes ela apareceu duas formas, mas não era a híbrida e a híbrida não, tá ligado? Era só o comecinho. Sabe o que eu descobri? Que eu falei pro Dante não escolher arqueólogo? Ah. Vem ver uma coisa. Deixa eu ver. Hum, ponegrife. Cadê? Como que o Tecivi fez aquele desgraçado? Vai entrar aqui? Ele... Não, não. Ele leu o ponegrifo sem ser arqueólogo. Ah, mas ele conseguiu abrir ele? Abriu. Abriu e pegou um baú. Sério? Ah, o do baú acho que se pá dá mesmo. O do baú dá. Não dá o do de boss. Ah, não dá. Ah, tá. Não dá o do boss. Olha lá, o Dante consegue, tá ligado? Tipo, mas o de boss não. O que que vem ali, Dante? Ele só quebrou, ele não abriu. Não quebrei, é. Ué, que estranho. Ah, então você consegue quebrar, entendi. Sim, sim. O de boss não tem como a pessoa normal pegar, não. Só o de baú. Ah, tá. Isso eu não sei ver. Cadê aquele tonto, mano? Então, eu tô no spawn e ele não aparece, velho. Cadê esse tonto? O cara rouba fruta, o cara se acha todo. Ué? Ué? Nossa, velho. Correram, ele é nossa? Ele é um brincalhão, mano. Ainda peguei até uma arma branca aqui pra depois se farmar nele, mano. É, a vitória é nossa, eu acho. É, a vitória é nossa. Nossa, pô. A ilha e o... Não, a ilha já tá aqui, a Ju e o Lion sumiu. Meu Deus. Ainda já matou o resto. Bom, eu acho que a ilha vai ser nossa, então. Não apareceu nos dois. É, 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 não tem ninguém aqui. Desistiram. Desistiram, acho. É porque eles sentiram o nosso poder, não tem como. Ah, o Yonkou deles já foi, já, mano. Então. Tem um nick aqui, tem um nick aqui. Quem é, quem é? Ah, é o Lion. É, todo seu, vai lá então. Posso ir? Demorou, então. Brinca. Nossa. Vai lá. Já era lá. Nossa. Hit kill. Hit kill. Calma aí, a Ju, cara. Você quer brincar ou eu brinco? Pode ir, pode ir. Hit kill. Ai, que dó, mano. Opa. Haki do rei é meio foda, né, Ju? Olha aí. É o haki de um rei, relaxa. Nossa, que dó. O Yonkou de vocês não tem isso, velho. Relaxa. Olha que o corpo fica aí, nossa. Esse aqui é só pro EI mesmo, velho. Esse aqui perdeu aí, não quer dropar essa espada aí não, mano? Nossa, ela só saiu. Aqui, aqui, ó. Não quer dropar essa espada aí não, mano? Não. Ó, mas a gente não tá, tipo, você não tá entendendo. A gente não tá pedindo. A gente tá mandando você dar essa espada. A gente não tá pedindo. Você tá sozinho, amigão. A gente não tá pedindo. Bora. Pode dropar. Dropa a espada logo. Isso, valeu. Isso. Toma, Doretti, agora você tem uma nova espada. Tá, valeu, cara. É isso porque a Ju quitou, senão a gente ia pegar a espada nela. Você não acha legal mostrar pro Lion a força dessa espada? Eu acho que ele não conhece bem. É, bate lá, bate lá. Dá um hit lá. Aí. Depois você clica com o botão direito quando ele voltar. Acho que ele não volta. Não volta, não volta, não volta. Bom, perfeito. Mais uma ilha pra nós. Vamos explorar agora os recursos, né? É, então. Vamos sair rapando tudo. Não tinha o Brine? Ele correu, será? O Brine correu, correu, correu. Ah, ele correu? Correu, correu. Ah, perfeito. Já nem tá mais aqui no servidor. Correu. Você lembra? Você lembra por onde era o baú deles? Acho que era pra cá nessa época que eles estavam. É isso. Pra trás é onde a gente tava. Porque o Drank veio de trás por aqui. Demorou, vamos. Mas é muito sujo. Tentou tacar pelas costas. Não deu. Morreu ainda. Não morreu ainda aqui. E o pior, se eu te falar, o Drank não tirou um coração de vida meu, mano? Muito fraco, coitado. Falta força. Então. E ele tava com a fruta boa, que ele não acertou mesmo. Ele tava com a fruta? Ele tava com a do veneno e com a forma completa dela aqui da força 5. Ela é bem forte mesmo. Então. Bom, vamos atrás do baú desses coitados aí. A ideia vai ser... A ideia agora é a gente pegar nossos recursos, né? Afinal. Vai rapar todas as ilhas se continuar assim. É a terceira ilha nossa, hein? Vai rapar todas as ilhas. Ah, o outro bolão de vocês também? Oh, claro. As duas primeiras é nossa. A ideia é ter uma ilha pra cada da tripulação. Vambora. Essa é a meta. Essa vai ser a meta.